Olá, meu nome é Mariana Gouveia, sou médica gastroenterologista do Hospital de Base do Distrito Federal e estou aqui para lembrá-los de uma data super importante para nós gastroenterologistas em relação à saúde digestiva. Dia 29 de maio a gente comemorou o Dia Mundial da Saúde Digestiva, o que nos leva a lembrá-los a importância de uma alimentação saudável, de atividade física regular na prevenção de cânceres do trato gastrointestinal, em especial o tumor de intestino, que hoje em dia está cada vez mais comum em pacientes mais jovens e recomendamos ainda o rastreamento com colonoscopia a partir dos 45 anos de idade. Se você tem mais de 45 anos de idade, é importante você buscar o seu gastroenterologista para uma avaliação mais aprofundada e individualizada para que você possa fazer a sua colonoscopia de rastreio. Obrigada!